Pessoal, vou fazer um videozinho aqui rápido Vou mostrar algumas mudas que eu tenho Vou citar algumas Essa aqui Vou apresentar pra vocês É uma pinha Vocês podem estar vendo aqui Tem uma se desenvolvendo Saindo O bastão O caroço ainda está quase intacto Pra sair as folhas E a outra já se desenvolveu bastante Foram plantadas no mesmo dia Você vê como é a natureza Esse aqui É um pé de jamelão Pra quem não conhece Muita gente já conhece Está se desenvolvendo bem Vou plantar em um vaso maior E aqui As estrelinhas Esse aqui Eu dividi o pezinho em outro Aqui separado E os outros Que vocês estão vendo Com Um destaque maior Essa aqui está aqui no centro Bem desenvolvida Bem bonita Como já está Estão vendo né Daqui uns 3, 4 meses Provavelmente Ele já vai começar a Colocar os primeiros frutos É a minha expectativa Então Tem outras plantas aqui Que eu não vou mostrar ainda Vou mostrar em outros vídeos Mas pra que vocês vejam como é o resultado De um cuidado que a gente deve ter com a natureza E vocês vão ver aqui também Do lado A frente aliás De onde veio essas mudas aqui Veio dali Daquela planta Se vocês observarem Se vocês observarem Ela já está aqui com Alguns E outros Está vendo E aqui do lado Já floresceu Tem um tempinho Tem outro galinho mais na frente Então Ela está se desenvolvendo bastante Eu já mudei de vaso Do que o maior Aproveito a sombra da planta Pra cuidar de outras plantas também Então Pra que vocês vejam como é Prazeroso cuidar de uma planta E ver os frutos que ela pode dar Valeu galera Um abraço E até mais Dá um like aí no nosso canal Se inscreva E até o próximo vídeo Um abração